Oi, casas lindas da Lili! Hoje vem com um vídeo... Gente, eu não fiz o passo a passo desse Botox Porque o meu computador está pedindo aposentadoria, tá? Ele já quer pifar, então a gente teve uma conversa hoje, eu e ele aqui Pedi pra ele aguentar mais um pouquinho, só até eu tirar o dinheiro do Google Só até o canal me dar um dinheiro suficiente pra poder tirar, poder comprar outro Então ele aguente mais um pouquinho, mas o meu editor está me sacaneando Então eu não pude fazer vídeo de passo a passo pra mostrar pra vocês Porque eu não ia conseguir editar, eu ia me estressar E semana passada... na terça-feira eu no vídeo de... De cinco produtinhos pra cabelo óbvio que eu botei pra vocês Gente, esse vídeo deu um trabalho pra editar Deu um trabalho Fora que Maria, primeiro, o vídeo estava no final pra salvar Maria foi lá e ganhou o computador Parou o vídeo Botei pra editar esse vídeo quatro vezes E o computador reiniciou sozinho Ele disse que eu não ia trabalhar, eu não ia trabalhar E não trabalhei, acabei trabalhando até essa feira de manhã Pra eu conseguir enviar o vídeo Então por isso que eu não fiz o passo a passo do Botox Mas eu prometo, se eu for aplicar em alguém e a cliente deixar, eu gravo Certo? Então vamos lá O Botox que eu usei foi esse aqui Da Madame Lise Botox Max Control Né? É... Multicontrole, hidratação, controle antifreeze Que é esse Botoxzinho aqui Para cabelos vomomosos, indisciplinados Controle de instabilidade de pH Madame Lise Ele contém um quilo Tem essa embalagem assim, meia bege, meia branca E tem embalagem... Roxinha Tal, é rosa, não sei direito qual é Mas é o mesmo produto, embalagem rosa e roxo E tem o Botox da Madame Lise Matizador Que eu vou comprar daqui a dois meses, né? E tem também Então eu usei esse aqui Antes de eu usar, eu pesquisei muito Ele vem em um pote de um quilo, o creme é branco E ele não é muito consistente Mas também não é líquido Como eu vi em algumas resenhas Do Roxinho, tá? E assim, gente Vou mostrar pra vocês como é que tá meu cabelo Tá bem brilhoso Ele desbotou o preto Ó pra isso, ó A pessoa põe o cabelo de preto E a parte de dentro fica assim Minha mãe até gostou Dando um contraste legal Porque o cabelo tá preto, tá marrom E ele alisou muito, muito, muito Meu cabelo Gente, ele alisou bastante Alguns vídeos que eu vi falando Algumas meninas falaram Que não viram muita diferença com ele Que ele não alisou tanto assim Mas vocês veem, ó O meu cabelo tá parecendo Que o boi lambeu O que é que eu vou fazer? Eu vou dormir de cabelo solto Ele dá um volume Porque ele ficou chapado Certo? Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu passei O Botox em todo o cabelo, tá? Mexa por mexa Com o auxílio do pincel E um pente fino E ele pede pra deixar no cabelo De 20 a 40 minutos Eu deixei 50 minutos Eu passei 10 minutos a mais Porque eu tava Colocando Maria pra dormir E acabei passando 10 minutos a mais Então eu fiquei 50 minutos com ele no cabelo Retirei todo o excesso do creme Depois dessa pausa de 50 minutos Retirei todo o excesso do creme do cabelo E fiz uma hidratação Que foi essa aqui Que já tem resenha pra vocês Foi a Oro Argan Monol Tá? Hidratação com essa aqui Sequei o cabelo no secador E logo eu secando o cabelo no secador Eu vi a diferença do cabelo O cabelo estava super hidratado Super macio Super brilhoso Super alisado Ele alisou o meu cabelo Aí ele lê Mas tem quanto tempo que você fez a zap? A zap tem 20 dias Tem 23 dias Que eu fiz a zap no cabelo Eu até brinquei com a Jaque Tá falando com a Jaque no zap Eu até brinquei com a Jaque Que perguntei a Jaque Jaque tem mais ou menos uns 20 dias Que eu fiz a zap E eu queria aplicar novamente Porque eu estava um dedo de raiz já crescida E dura Né? E um lado do meu cabelo Eu já estava querendo já começar A exondulação dele Né? Então Ah não pode Mas aí Como eu estava com o cabelo Como eu estou com o cabelo um pouco danificado Eu não quis repetir a zap novamente O que foi o que eu fiz? Não Eu vou dar um botox Aí eu aproveitei e já testei logo o botox Da Madame Liz Né? Minha mãe fez assim Lilian Você compra as coisas pro salão E usa em você mesmo Claro, óbvio Eu tenho que testar em mim Pra depois botar nos outros Né? A lógica Ui Então Bota o nosso fundo e pare para a sala E eu peguei e resolvi aplicar Apliquei na raiz até o comprimento Tudo certinho, bonitinho E gente Ele alisou bastante o meu cabelo Eu vi muitas pessoas falando Desse botox Que ele não alisa Que ele não dá o efeito liso Só dá aquele efeito liso Se caso você fizer o mesmo processo de progressiva Secar o produto no cabelo Ele não dá vontade de aliso E ele alisou o meu cabelo realmente Olha o meu cabelo como tá vazio Se vocês viram no vídeo anterior Nos vídeos anterior Gente, olha o meu cabelo como tá vazio Olha o meu cabelo como tá vazio Bem vazio mesmo Ele sei Não tem nem como eu virar Porque eu tô com o meu aparato Em cima do colchão E o colchão é de mola Se eu virar aqui cai tudo Então eu não vou poder virar Mas vai ter foto no blog E a composição do botox Tudo certinho do botox lá no blog A descrição do vídeo vai estar aqui embaixo Pra vocês, certo? Eu vou botar foto do cabelo Como é que tá Pra vocês verem E alisou Alisou Muito Muito Além de hidratar Diminuir o volume Que foi que o meu cabelo Diminuiu muito o volume Volume assim, gente Eu não vou nem dizer muito Porque Depois que eu lavar É que eu vou ver Como é que tá o volume do meu cabelo Né Então depois que eu lavar Eu vou ter certeza Como é que tava no meu cabelo Mas de antemão Diminuiu muito Hoje de manhã Eu fui pra igreja Minha mãe falou assim Cadê teu cabelo? Eu fiz Chumiu Chumiu O cabelo tava Chapado Parecendo que o boi Passou a língua Tava assim Gostei Certo? Ele é pra Qualquer cabelo Com química Virgem Cabelos loiros Eu não vou recomendar Muito ele assim Porque ele Vai desbotar Um pouco o teu cabelo Então O ideal seria Que vocês Matizassem o cabelo Depois Mas super recomendo Tá bom? Botox Da Madame Lise Então é isso aí Meninas É Qualquer dúvida Me pergunte Aqui nos comentários Aqui embaixo Que eu vou Tirar a dúvida De vocês Certo? Em relação a esse Botox Da Madame Lise É Tem muitas meninas Perguntando Sobre outras coisas Sobre outras progressivas Sobre outros Métodos Que algumas meninas Vêm usando Gente Às vezes eu não posso Responder Certas coisas Porque eu não usei Mas Se vocês tiveram Um pouco de paciência Eu vou e pesquiso Um pouco mais E lhe dou uma resposta Mas geralmente Alguns produtos Que algumas meninas Que usam Enê Que estão usando agora Não tem como eu dizer a vocês Se é compatível Se não é Se dá certo Ou se não dá Porque eu não uso mais Enê Então eu peço mil desculpas A vocês Certo? Eu estou sendo sincera A vocês Porque não adianta Eu chegar aqui E falar que Não use Não use que dá certo Não é bem assim Eu pesquiso primeiro Vejo como é que está sendo resultado Assista o vídeo das meninas Que usaram Para depois vir Da minha opinião Certo meninas? Então é isso aí A resinha do Botox Madame Liz Que eu amei Meu cabelo está maravilhoso Olha que cabelo gostoso Cadê meu cabelo? Meu cabelo sumiu É isso? Gente Eu estou o dia todo Sem toco O cabelo está assim Cabelo que o bem lambeu Vixe Então é isso aí meninas Qualquer dúvida Me procure Mais informações Como eu falei Sobre o Botox da Lola Está aqui na descrição do vídeo No blog Acesse o blog Para saber sobre o Botox Da Lola não Da Madame Liz Madame Liz Então acesse o blog Está aqui embaixo Na descrição do vídeo Então é isso aí Um beijo Cheio da sua doida Da sua baiana Arretada Fiquem com Deus Que eu fui Tchau 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 Tchau